O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade de toda a equipa das manhãs, menos Nuno Marculo. Toda a equipa terá que entoar o mantra ABATA Nuno, ABATA! Vamos dizer isso. Eu estava assim, o que será que vai ser? Eu não tinha percebido da hora. É ABATA, é ABATA. Diz que é sempre a esta hora. É um mantra já. No meu tempo, não eram precisas peças de roupa para fazer rubricas de rádio. Era tudo nu, tudo nu. Vamos a isso. Ashford e Simpson eram um casal genuíno que cantou em 1984 um valente hit, todo ele uma overdose de felicidade capaz de fazer cabeças explodir. Chamado Solid as a Rock. Não é bem uma balada, mas é uma reality song em que o casal parece abrir-nos a porta da sua intimidade, revelando mais do que se calhar teríamos de saber. A canção é uma celebração eufórica não apenas da reconciliação, mas também, creio eu, da terapia de casal. Nesta canção, que é uma espécie de um reality show, nós percebemos algumas duras verdades sobre o que aconteceu, mas tudo parece estar ultrapassado. Com uma histeria e uma felicidade tais que chegamos a ficar com a sensação de que ambos estão em negação e aquilo eventualmente irá dar para o torto. Mas o que é certo é que o casal se manteve unido por muitos e bons anos até o Sr. Ashford falecer, o que aconteceu há uns anos. Em 1984, eles deram então um novo impulso à sua relação, tendo transformado o seu casamento numa canção de amor tão eufórica que praticamente faz os globos oculares de uma pessoa saltar e bater contra uma parede e depois voltar para dentro. Visual. Mas quando voltam para dentro, trazem um bocadinho de parede? Trazem um bocadinho de estuque. Um bocadinho de estuque. Aqui não, aqui não, porque não há. Bom, vamos então a isto. Vamos ver, vamos lá. E realmente, em nome do amor, cada erro... Ah, tu perdoaste. E depressa. Ambos aprendemos a confiar e a não fugir. Não é altura para palhaçada. Fomos construindo, fomos construindo, fomos construindo e agora está Rijo. Rijo que nem calhar. É o que este amor é. É isso que nós temos. Rijo que nem calhar. E nada o mudou. A emoção continua. Quente, 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 quente. Incrível. Como relembrou a nossa produtora Elsa Teixeira quando estávamos a preparar isto, esta canção foi recentemente usada num anúncio. Foi. Agora, não me recordo se uma seguradora ou um banco... Era um banco. Era um banco, pois. Quando, na verdade, a canção é sobre casamento, sarilho, traição e reconciliação. Não é definitivamente sobre produtos ao nível do investimento. Contas, poupança, habitação e seguros de vida. Como é evidente, desde o começo, houve aqui sarilho, não é? Cada erro tu perdoaste, diz ela. E eles são... Eles são bastante claros no erro que houve, como iremos ouvir. Mas, hoje em dia, o amor está sólida. As a rock, que é uma expressão que pode ser válida não apenas para a publicidade de determinadas instituições, mas também para situações desagradáveis ao nível da prisão de ventre. Como tão bem baixo que o Palmeirinho observou. Mas, isso é que é preciso. Não a prisão de ventre. O amor rijo que nem calhau. Vamos... A imagem, senhores, a imagem. Vamos prosseguir. Oh! Tu não viraste as costas quando o céu ficou cinzento. Vá-se lá saber como, mas percebemos que tínhamos de nos manter juntos. Oh, oh! Tomei e piscaste os olhos quando te fiz chorar. Percebemos desde logo que teríamos realmente que melhorar esta situação. Oh, oh! Nunca se falou de situações tão dramáticas com tanta alegria. Eu acho incrível como é que ela não piscou os olhos quando ele a fez chorar. Provavelmente ela chorou porque não estava a piscar os olhos. O ser humano piscou os olhos para que eles não sequem, para os manter úmidos. Se uma pessoa não piscou os olhos, é provável que as glândulas ou não sei o que ela crie mais comecem que nem umas doidas em alarma a jorrar. Que diabos? Sou um médico do amor, não da clínica geral. E vai lá. E vai lá. E vai lá o que é que se passa dentro dos olhos. Com exatidão. Para isso, hoje são a rubrica As Baladas do oftalmologista Fernando Simões. Não sei porquê Fernando Simões, mas sou a mão o nome possível de oftalmologista. Os próximos versos da canção são ainda mais explícitos sobre o que levou o casal a zangar-se violentamente. E é incrível porque estes próximos versos foram cortados da versão do videoclipe. Só existem na versão do álbum. Talvez porque sejam demasiado íntimos sobre o serilho. E tudo o vento levou. Com efeito, um outro amigo meteu-se pelo meio e tentou-se parar-nos. Oh, oh. Oh. Bate na madeira. Tu percebeste que o amor era tão novo. Fizemos o que tínhamos de fazer. Oh, oh. E com esse sentimento mostramos realmente disponibilidade para correr o risco. E, portanto, contra todas as probabilidades levámos a cabo um novo arranque. Levámos isto a sério de modo a que isto não se desfizesse em poeira e fomos construindo, fomos construindo, fomos construindo e agora está de facto rijo. Rijo. Rijo que nem calhau. E é no fundo essa a mensagem que eu quero passar a todo o nosso auditório. Está de facto. Há que trabalhar para ficar rijo. Parece uma balada sobre construção civil. Também, também. Tal como se vai ao ginásio para fortalecer os músculos. Também o afeto precisa de aeróbica emocional para que o músculo do amor fique rijo. Isto não soou muito bem. Não soou. Acredito em voz alta. Bom, posto isto vamos à frase romântica inspiradora de Facebook com o Porto Sol atrás. Vamos lá. Diz assim, podemos brincar com nossos corpos mas não com nossas emoções. Ou seja, rebaldaria e chavascal sim, mas se é só rebaldaria e chavascal que fica acordado de início entre as duas partes duas ou mais atenção que isto vai ser só rebaldaria e chavascal. Não é avançar para rebaldaria e chavascal dizendo ah, isto é para sempre vamos constituir família e depois o tio, o tio que isto afinal era só rebaldaria e chavascal e agora o coração sangra e não há bons produtos para limpar os tapetes tipo Carpex. Não havia um produto chamado Carpex com os tapetes. Eu não ouvi isso. Não havia tão nome para mim. E também havia uma dupla de palhaços muito famosa chamada Rebaldaria e chavascal. Exato. Quem não fazava víamos fundais. Chavascal, compreendimento às pessoas. Qual deles é o palhaço rico e bem composto? Não sei. É o Rebaldaria. É o Rebaldaria. É o Rebaldaria. O Chavascal é o maluco. Chavascal é o gajo. O Chavascal é o gajo. Lindo. O Chavascal é o gajo. O Chavascal é o gajo. O Chavascal é o gajo.